Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital PC Gamer e na netstorage ti.com.br Sam I Am E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez aqui pra vocês Arma 3 aqui na série Se vira nos 30 Tá aqui comigo aqui, Sirius BR, fala Sam Fala galera, beleza? Cadê o Chess? Fala Chess E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos E a nossa maratonista Aline, fala Aline Fala pessoal, tudo bem? 800 metros Correndo no pastinho ali Eu não vou perder esse sal aqui, mas nem ferrando Vou mostrar aí o dinheiro pra galera 51 mil que eu tenho 14 mil Tô com 68 mesmo, mesmo jeito que eu tava Mesmo dinheiro Nem ganhamos bolsa família É pra mostrar pra galera que a gente não tá fazendo nada fora do server Enquanto isso eu fui parado pela polícia Não, não foi parado Eu tava parado A polícia chegou aí Nossa, tá uma barulheira aí A polícia aqui é igual o Battlefield Hardline Sai com a música e tudo Nossa, até chide Tu viu, tu viu? Tu viu a polícia, Aline? Tô vendo aqui, ó Passaram com a música? Dá carona aí, moço Chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-chubu-ch Bora lá, eu vou passar no Sofia pra comprar mais um tour kit Mais um tour kit Family morreu, tá merecendo esse family Faz tempo que tá lá igual louco, cara Correndo no meio da estrada Olha ele pedindo médico Oi Aline Aline! 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 Ela chegou, cara O problema é ela voltar Pegar uma bicicleta, Aline Alugam um quad E serve a noite assim Você é Rafa, olha o Rafa cagão aí, voltando Você já vai ver o que acontece Ah, você é Sam? Sim Nossa, raspei meu carro na pedra Se eu bater, xxg Xxg, cara Xxg, gg Eu vou lá em Sofia pegar um tour kit Nossa, meu carro tá sem gasolina, velho Agora que eu fico Quem passou rasgando aqui, querendo me atropelar? É o Rafa, né? O que 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 que? Não, e eu não vou te atropelar, porque que eu nem vi você, ué? Como é que eu vou te atropelar? Eu acho que sim Você atropelou um brother ali Não, o Family já tava no chão esse desgraçado Tava desde o dia Ele falou de alguém que matou ele Não, desde aquela hora ele tava correndo no meio da estrada Eu buzinando pra ele parado na frente e ele fica correndo Hey, man I'm gonna go help me out Cala a boca, ô Hey, man Hey, man Ah, não existe Não tem nas regras Hey, hey, hey Olha lá, quer desviando as regras É você, Vigi Sai pra lá Nossa, você Vigi passou ali Cara, sério, cara Eu fui lá no acostamento e eu Vigi tomando conta da pista inteira, velho Eu fui lá no acostamento pra não relar nele E ele tomando conta da pista inteira, cara Eu tô aqui no General Store Que eu vim comprar um tour kit Tô aí em contracorna, hein Ah, pior que eu vou ter que ir na TM primeiro, não tem dinheiro Dá pra guinchar? Guinchar? Não sei Não testei guincho Acho que dá, sim Mas guinchar pra quê? Ela quer tentar guinchar pra ganhar mais dinheiro Ah, já testei Ela quer alugar um quad e ir lá Quad guinchar? Quad guinchar ou afro? No O quad nem tem Você não entendeu Você vai pegar o quad pra você deslocar até o seu carro Você arruma ele e depois você traz ele com o quad É Depois o quad, você bota ele em cima O quad em cima da caminhonete Isso que eu quis dizer Entendeu? Você vai usar o quad só pra você chegar lá mais rápido Nossa, é meio esses Esses negócios aqui pequenos Não consigo enxergar Cadê o General Store, meu Deus Que chuva gostosa, hein O General Store tá lá atrás Eu vou no bando, voltando Essa marcação desse hacker Tá enchendo o saco Tá vindo uma... Ei, polícia Polícia, polícia Polícia Costei, gostei Costei, gostei E o Noob Pra que eu não sei falar inglês direito Aí vai ficar beleza Nossa, apareceu um fantasma aqui Eu parei o carro e ele foi embora Eles tão atrás de um outro cara, velho Acho que é do Dioguinho Ah, então vambora Parei o carro e eles foram embora Ainda bem, né E se eu tivesse cheio de drogas Tu não estaria na estrada, né Claro que estaria O mais óbvio é que eles não vão desconfiar Não, só o Family falando no site Não, só o Family falando no site Eu realmente... Ai, eu te falei que... É, mãe, 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 mãe É, Sofia É, mãe, mãe, mãe É, mãe, mãe, mãe Quatro kit? Dá pra fazer uma festa Family,閉ma a f*** Tô trolando ele, cara Tô trolando ele, cara Ainda leva de sal Quem é que chega na P aqui correndo? Aline! Ei, Aline! Só eu aqui Só eu aqui Eu sabia que esse Family ia levar pombo, cara Ia morrer Cadê o cara? Tô indo pra trás Oh, meu Deus do céu Tem que cortar, mano Essa marcação tá me confundindo Eu tava indo pro lado errado já Perdida É, marcação mais longe, né Eu vou na marcação de 3km Que deve ser o... A minha ficou lá pra trás Ah, o Xing Ling tem Xenon, cara Quer ver o abraçar? Vai abraçar? Tá vermelhinho aqui pra mim Pra mim também tá Também tá Nossa, agora deu 34 mil, velho Ah, pode parar com esse sal aqui, viu Caraca, velho A gente tá no terceiro episódio, velho Esse aqui é GG, cara Nossa, velho Parece que tá na bolsa de valores agora Sim, claro que tá Aperta M e vem o mercado Nossa, tá valendo nada Tá valendo nada esse sal aqui O RPG vai chegar Vai vender por 2 mil E eu então? A minha vai vender por 500 reais 300 reais Porque eu vou chegar com o meu Xing Ling É mais fácil eu vender meu carro Vou derrubar o preço do sal, cara Meu Xing Ling eu vou derrubar o preço do sal Ah, é, o Sam vai chegar lá O cara vai Vai falar assim Ah, tá trazendo muito Vou baixar o preço Pra você parar de mim muito aqui Apesar do cara ser o banco do futuro Aquele ali é o futuro nosso, galera Acho que eu vou achar uma outra ocupação E eu fiquei lá Já pode achar Eu já sabia que o segundo episódio já dava pra Olha lá o carro da Aline O RPG chegando daí Ei, ei Eu tô de Xing Ling Tem um carro aqui? Sou eu e tem a Aline estacionado Não é pra bater nele Aquele carro quebrado da Aline? É Tadinha 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 Ai, quase bate na árvore Eu ia lá pro carro dela e quase bate na árvore Cara, eu tô vendo luzes no céu Tem que parar essa chuva, né, cara Alguém sabe como colocar farol alto aqui, cara? É o L Não, é ali e farol Tem farol alto nesse jogo? Deve ter, né, cara Acho que não, hein Olha lá, o símbolo tem farol baixo Deve ter farol alto Tem o símbolo do farol Pô, esse negócio é um pouco confunde Qual deles? Marcação Ah, marcação, né A minha pelo menos tá do lado do sal Eu liguei o Night Vision Pra passar no meio do pasto Cheguei com quatro turquitinho Olê, olê, olá Eu não usei nenhum até agora Eu já usei três WTF? Eu usei um só Cadê a Lenin, cara? Eu tô com mais um, bote na... Cadê a Lenin, cara? Tô com todo cuidado aqui Pra não passar aqui É, todo mundo já sabe Que os próximos episódios Vão ser apelativos, né Todo mundo vai usar Malictus Fuck you, family Malictus Veículo, stop Fazer em cima dele Fuck you, family Mas ele morreu? Tá no chão, cara Faz meia hora Processando, Alessi Tomara que não chegue a ninguém Meu boneco tá aqui O que é que desconectou? MG Oi Não sai do carro Mas o que adianta? Não sai do carro? Chega alguém e vai matar do mesmo jeito Não, se chegar alguém armado Dá um ré Pelo menos tenta fugir, cara Ou afastar seu carro A única coisa que eu sei É que eu tô processando o salo E eu vou direto pra orificina Até pra vender, cara Vender não precisa também sair Nossa, meu boneco tá 64 de vida Por que eu tô com dano assim? Pra vender Só se tiver na mão, né Pra vender? É, porque se tiver dentro do veículo Eu não consegui, não Não, sim Não, eu fiquei dentro do carro Não sai do carro, não Vendi tudo Ah, sim Não, mas tipo É no veículo Tem O salo no veículo Tem que retirar ele primeiro Sim, tu colocando a sua mochila pra vender Ah, tá É, porque eu não consegui O hatchback do Dioguinho foi preso Então eles estavam atrás dele É, mas ele desconectou Ele desconectou Ou ele caiu, né Já ganhei valor de De um kit De um kitzinho Esses desconectadores, eu vou te contar Eu trabalhando de polícia Eles desconectam assim também Não peguei ele Algema ele e o cara desconecta Então o próximo episódio a gente já pode fazer Puta, que susto, cara Tem um cara aqui, cara Ih, tem um cara aí? Tem FG Ele vai vender por 30 reais, cara Acabei de prosseguir Tá fodo, viu? Hello, man Family, shut up He got 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 I tava na estrada o dia inteiro Mas aí Eu vou falar que tem um cara Tem um cara aqui, irá Que eu tô falando Que que ele falou? Não fez nada Ele só me cumprimentou E falou mais nada Hey, man Só fala Hey, man, cara Funciona com tudo Hey, man What's up? What's up, man? Pelo menos no H1Z1 não funciona mais Hey, man Flecha na sua cara Eu falei o de sempre Hello, dude No H1Z1 tu fala pra ele Hey, man E já saca a flecha Acoplar aqui no carro não Oh, pera Tu foi de Quad? Não E agora? Pra onde que eu vou? Qual será meu destino? Próximo episódio é o seu destino Bom Enquanto a gente pode se encontrar na garagem Deixa eu ver qual que é o meu destino agora Acho que eu vou para Erranfield Depois Mas já Não é lógico É claro É só no próximo episódio que pode Não é no terceiro? Não É só no terceiro Ou depois do terceiro É depois do terceiro Quando acabar esse Já pode Ah, tá Indiata Então Não Não Então vamos para a Sofia Então Então vai dar uma estudada Como que vai E tal Essas coisas Sabe como que é, né Eu vou para a Sofia Então Vou para a Sofis Tu tá no sal, cara? Não Já vendi Já tô Já tô indo para a Sofia Eu tô indo Eu tô indo vender Eu já vendi o meu Já guardei minha grana Pois eu busco você Fala comigo, sal Fala comigo, sal Não quero descer, velho Opa Aqui, aqui, aqui Pronto Ih Não garanto nada para você, não Quanto que deu aí, Sam? Calma aí Vou te falar 20 vai dar quanto? 20 Ah, não Esse cara aí Dá 17 mil 20 dá 17 mil Nossa, tava dando 40 e tanto desconto, cara É a bolsa, cara Nossa, a bolsa aí Tá muito ruim Nossa, senhor A gente comprou uma chimbica, hein? Eu passei por uma chimbica vermelha na estrada Chimbica? Igual a minha? É Ela comprou a minha Espalha, FG Nossa, cara Ela tá tentando colocar a caminhonete na chimbica, Rafael Não 17 mil Já chegou no limite dele 20 dá 17 mil Nossa Ou seja 34 mil Ou seja Partiu pra droga Ou partiu o diamante também, né? Exato Ah, já tá doido Que cara roubado, velho Ai, derrubei dois pinos na estrada de raiva Daqui a pouco a estrada vai ter mais pino Eu vou até sair da estrada já Porque vai que É, eu até tirei meu off-road da estrada ali Quanto que tu com É, no bolso eu tô com 45 mil Dá pra comprar a licença das drogas aí de boa Bom, eu vou ficar aqui na maçã então até terminar o episódio Pra não perder tempo, né? Que eu só posso começar a trabalhar ilicitamente Ih, tá vindo um carro atrás de mim, ó É a polícia Espera aí, deixa eu encostar Pra ele passar Vai parar ou não, cara? Ui Deu o lag Deu o lag, deu o lag Deu o lag Aqui também Acho que eu bati com esse lag Nossa, enviou um carro ali Tá com lag Lag Ui Nossa, a polícia passou rasgando a braquiada Sai, FG Quase Eles voltaram atrás do... Eles voltaram atrás do FG, lá Estaciona, FG Frandley, Frandley FG vai ser preso, cara Ó, fala pra eles Eu vou chamar meu advogado, velho Então eu vou ir, tia, tia Voltaram não, Rafael, mentiroso Ah, então tem alguém... Não, eles vieram atrás de mim Eu parei até o carro, filho Aí só buzinou e foi embora Pô, as polícia aqui é muito boazinha Eu já ia falar meu inglês pra eles Eu já ia falar meu inglês pra eles Hello, man You bitch Noob Tube Aí eu ia falar com ele assim Fusele-me Ai, poste Sai pra lá Sai pra lá, plaquinha Nossa, vem mais polícia ali, cara Polícia não tem uns o que fazer, não Ih, tá rolando blitz aqui na parada Na BR, ó BR? É, eu vou ter que parar, ó Vai me parar, ó Vou passar rasgando ali Então vamos ver se eles vão vir atrás de mim Nossa, ele vai perder os 17 mil que tu tá aí Tem um helicóptero em cima do posto, velho Bom, tô aqui coletando maçãs Deus te ajude aí, cara Peraí, deixa eu aproveitar, vou tomar uma água Vou comer um tactical bacon também Deixa eu dar pra comer uma maçã Olha o samba voltante de chimbica aí Tá aí, Vê Abastecendo aí, cara É, eu vou lá Vender a bagaça Caramba, eu tava com tanta fome Que eu comi um tactical bacon e três maçãs Ó, tá escutando o barulho da polícia Ele não ficou lento? Um pouquinho Mas daqui a pouco é empada Meu boneco tá com tanta fome Que eu acho que ele come um chuseppe bacon Nossa, a polícia tá ativa nesse chuseppe, hein, cara Tá Bom, tô aqui de boa, de bodes Vou encher o carro de maçã Aí vende no market, né Uhum No market Ele ajuda, dá um guineirinho Vou pelo meio do mato, pelo menos ninguém me pega Vou ligar o Knights Vou ligar o Farol Você comprou o Night Vision? Claro, no comecinho do vídeo Eu comprei não Eu comprei não Eu comprei Comprei porque A gente não vive sem Night Vision no Waltz Life Ah, não Ah, alguém atirou em mim, cara Polícia? Ah, não Foi eu que bati nas pedras Nossa, é igualzinho barulho de tiro É igualzinho barulho de tiro Ah, quebrou Ah, meu Deus, velho Agora atiraram O rei, o rei do, do reperkit, cara Vamos lá, né Eu acho que ele tem, né Vai precisar correr, né Comprei quatro, tem essa bagaceira aqui Ele sabe, por isso que já comprou quatro de uma vez Quando ele tiver de caminhão Ele já vai comprar de dez O meu tio vai ser só reperkit Pelo menos Bateu de novo, Aline? Não Comprei dois Um reserva, né Se eu bater aqui Pelo menos eu vou quebrar o cara lá do banco Aline não vai vender com nada mais Nossa Tá cinco quilômetros Não, não deve ser mais que dezessete mil, cara Vai tomar um quilômetro Vou vender meu sal por um real Não vai pagar nem o quilômetro que você comprou Ih, tá chegando o carro lá, hein Daqui eu tô vendo os carros piscando Você piscando é polícia, né Olha lá, dois carros O bom que aqui tu não precisa descer pra depositar o pegadinho Olha, eu tô rasgando ali no meio do marco, cara Agora que eu tô vendo aqui Não precisa nem mostrar Apertar o Y pra mostrar o dinheiro Tá tudo lá embaixo Tá tudo ali embaixo Olha, ó Cash zero Bem, mas é melhor mostrar porque Tá muito pequenininha A galera não vai ver, né A galera não vê, né E aí, Rafa? Ou não, isso aqui é Aline, né Vai lá, Aline, vai É, tô buzinando aí pra... Acendi a luz, então vai ser presa, hein Tô de night Não, não adianta Eu tava estacionado e eles pararam pra fora pra acender as luzes Estacionado Cara, boca, family, seu lixo Seu lixo Help me, eu tava andando na estrada igual louco Aí chegou um caminhão do Jogi e me atropelou Help me Quem que mandou você ficar na estrada, seu maluco? Outro lá Strap, strap Ah, cerca Isso deve ser alemão Strap 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 What? Strap E aí, Rafa? Ah, polícia aqui, cara Você que veio aqui? E aí, Rafa? Nossa, eu já tava correndo, já Eu tô aqui coletando umas maçãzinhas aqui Só pra terminar de fazer um dinheiro Esse carro é azul, cara Meu branco Não speak english Tá com a luz azul Como é que põe a mão pra cima, seu? Shift G Não speak english Olha, a chimbica tá enchendo, não é? Você vê, nem minha caminhonete tem A chimbica tem, não é? Você vê, que mijoamento, cara Estou vendendo sal, moço Deixa eu trabalhar honestamente, cara Fala pra ele Salto, salto I'm honest Working honestly Ô, migão, não entendo nada que você fala, velho Vai caçar um coco Nossa, ele já vai fazer assim, Sam Toma, mexicano Toma, mexicano O que que ele tá fazendo ajoelhado do meu pé, cara? Ele vai dar uma coronhada, né, Ficha? Ele vai falar, toma, seu mexicano Obrigado, amigo Qual a comida mexicana, mojitos? Salto Salto, man Salto Salto Como que é? Muito tal, parado Tacos, tacos Fala pra aí, tacos, tacos Unitacos Fala pra aí, né, Z Você gosta de tacos? Você gosta de tacos? Você gosta de tacos? Brasil Olá, cara Nossa, agora que ele vai te matar mesmo Quem tá campeão mundial? Brasil Tentarão, caramba Ih, o Jack tá aqui zoando eles, ó Dead o Jack Dead o Jack Dead Jack, cara Dead Jack Que ele falou num vídeo Sim, nego Ele tá Dead Jack, cara Brasil, Ronaldinho Ronaldinho Gaújo Ah, eles me prenderam, cara E eu falei Fala pra eles, tacos, tacos, cara Tacos Hello, man Tacos, tacos Tacos Tacos, arriba, arriba, arriba Fala pra ele No speak English Toma, mexicano Fala pra ele Man, Sofia Jogging Gamer, ladrão Sofia Tem alguém me seguindo aqui, cara Não é possível Quem é que tá me seguindo aqui? No speak English, man Nossa, velho Fala pra ele Friendly Friendly Man, friendly No speak English Money Money salt Money salt Money salt Falou, Sam Falou, cara Boa venda Ai, ai E aí, FG Como é que desenrolou o cara? Man, live Estão apontando o taser pra mim Todo mundo, cara Vai me fuzilar, ó Já deu o tempo Já vamos esperar um pouquinho Vamos ver James Schuller Qual que vai ser desenrolar o FG Ih, cara Tem polícia atrás de mim Ei, Sam Oi Já deu o tempo Já vamos esperar o desenrolar o FG Prenderam No, man No, man Friendly No speak English No, man No speak English Ah, não prende não, cara Meu Deus Isso, velho Não prende o FG por quê, cara Cara, é injusto isso, cara Ele não fez nada Live YouTube Man, YouTube Siris Sirisan 5.500, Sam Que deu Man Live, man Sal Caraca É, velho Vai me prender Man, Brasil Noite pique Tu tá onde, Jeff? Eu vou aí Tô aqui no South Trader Nossa, é longe, cara Ô, Sam Repete as coisas pra ele Ele vai falando Nossa, filho Não adianta, cara Ele não quer me soltar De jeito nenhum O Jack tá aqui solto Correndo igual um louco Aqui, ó Vai falar aí Let me go Let me go Let me go, friend Let me go, please Please Live, South Money Só let me go, please Ô, para de olhar pro céu Aí, ô maluco Tá preso, cara? Tá gemado? Tô Eu não conheço Motherfucker Quem é esse cara? Não speak English, man É Porto Brasil Ah, vai peidar no mato, cara Leave, man Vou pegar a minha TV Vou aí, cara Meu off-road Nossa, eles não querem Eles tão batendo papo Comigo aqui Meu gemo hoje Ele me solta, cara Vou aí, vou aí Então deixaram o FG Na chuva Aí, tá Man Sofia Tem ladrão Não tem ninguém Que tá resolvido Tem ninguém Eu tô aqui, ó Tem ninguém, Sofia No speak English Leave me Please Ela tá me cobrando 1.500 de coisa, véi Ah, paga, véi Só, paga Só pra não arrumar Só um mercenário Do caramba, hein, fi What the fuck Paga aí Pra não encerrar o vídeo Já paguei Já te liberaram Título do vídeo Vai ser Do FG Vai ser Polícia corrupta Polícia ladrona Entende Tá entendendo Porra nenhuma, mano Entende Entende Thanks, man Senhora 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 Sim, senhor Ah, não Ele veio me matar Não é possível, cara Vai, thanks Posso te prender O porquê, Aline Eu tava rasgando Pro sal aqui Pra vender E ele tava na minha cola Mas já Nossa, que bosta Essa maçã Resolveu, hein Então, Vi Então, Vi Soltaram Paguei mil dias Essa polícia corrupta Então, beleza É isso aí Então, galera Pedi pra você Deixar o like E o favorito Pra ajudar na divulgação Da série Apoiar a série Que tá bem bacana Tá bem legal E, ó A partir do próximo episódio A galerinha Já vai tomar Rumos diferentes Cara, pela polícia Que tá aqui, velho Vamos tomar Rumos diferentes Nada, cara Vai ser rumo Prisão Todo mundo É isso aí Então Dá tchau pra galera E aí, Aline Tchau, pessoal Até a próxima E aí, valeu Falou, FG Presidiário Não, dá um tchau Não, dá um tchau Em inglês E aí, FG Tchau, pessoal Bye 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 Vem aqui Zumbi Tchau, galera É isso aí Falou, galera Até a próxima Mostra, mostra aí Ah, é Tive que mostrar 34 pilas Meu, cara Eu tô com 117 mil Eu estou com 43,500 Mais 42,500 Dá quanto Prenderam a Aline Prenderam a Aline Sério isso? Não, acho que não Explica Mandando ela descer, ó Não Deixa eu ver O que vai rolar com a Aline Vamos ver Prenderam você, Aline? Prende Vai ao Gmael Shift G, Aline Polícia não quer saber Cara, a gente vai sofrer Com as drogas, hein Eu já vou partir Já O que é esse Re-author aqui? Man Ali Gamer Friend, man Vai defender Vai defender a Aline Vai defender a Aline Vai ser preso de novo Eles vão cobrar Outro tipo Por isso Mercenário Policy Friend Ali Gamer Nossa Um milhão Pra comprar casa, cara Nossa Eles vão ferrar a Aline Ali, cara E aí, Aline O que tá rolando? Prenderam ela Prenderam, cara Eu que o Santa De boa aqui Vamos lá, Rafa Rafa, Rafa Vamos lá Vamos, peraí Vamos no meu carro ali O ferrou de mel Tá ali, vamos ali Eles vão cobrar da Aline 1.500 pila Peraí que Só cobrar dela Aline, já fala aí Que é 1.500 Seu mercenário Eu tive que pagar Pra eles me liberarem Eles estão no South Trader, né? Vai, vai Rasga pra lá Cuidado Onde que ele tá? Ué, deixou a Aline sozinha Nossa Não Ali fez Vou matar eu E aí, Aline O que tá rolando aí? Precisa de ajuda? A gente vai aí Não, os caras estão Me segurando aqui É os mesmos, Aline Eles vão cobrar Milhões e 500 contos Cuidado, FG Eu tô na estrada, hein, cara Ainda bem no cantinho Que bem no cantinho Isso ou no baixo Que eu vou de perto Nossa senhora Os caras estão Olhando pra mim aqui E não tô falando nada É sério isso? Fala pra eles What's up, man? Hey, man Hey, man What's up? Isso aí Ou então Eles vão falar assim What are you doing? Girl Girl gamer Girl gamer What are you doing, man? Libera ela Libera ela Deixa ela Eu sei o que você fala Canta pra ele How do you do Seinicu Eu não tô conseguindo Escutar nenhum O que ele tá falando Aumenta seu vão Que você escuta ele falar Ah, tem uma polícia Ali na frente, ó Vai, vai, vai Andando Ah, pagar duze... Por quê? 2k e 500 Ué, fala pra ele Por quê? Nossa, a Aline Você tá cobrando mais Bye, man Ué, 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 desgraçado Ué Nossa, eles tão cobrando mais que eu O meu cobrou 1.500 Mas vocês tão cobrando ingresso agora Pra poder ir no South Trader? Tá louco? Pelo menos de mim Eles cobraram a grana Mas eu falei inglês Caralho com eles, né? Ah, não falou nada O que ele falou, Aline? Por que ele te deu multa? Ele não falou Não, ele não tem por que multar, Aline Ah, pague a conta agora Ah, paga, senão eu vou te prender Paga, Aline, só pra evitar a confusão A gente tá chegando aí Vou investigar esses policiais aí Quebrei meu carro A gente tá longe, Rafa? Não, 2.2 Tem page, ok? Bye-bye F*** você Vai, vai, Rafa Não, fala com eles, fala com eles, Aline Fica enrolando eles, Aline Fala pro pessoal Por que? Por que? Por que? Por que o ticket? Ui, ui, cerca, cuidado Vai, Rafa Será que se eu atropelar eles Eles... Nossa Ai, ai, ai Vira Nossa, aí Vira guerra Eu já tô virando vingança Já tô aqui com os Sangue nos olhos já Não, mas aí Vira guerra Acha que seria o sangue Pra atropelar? É, eles não saem do... Ó, eles estão aqui no carro ainda? Vai, vai, Rafa Vai, vai Tô chegando Tá 1.2 1.1 agora Aí eles estão vazando Nossa Vai na estrada, Rafa Os policiais aqui, cara Eles param os... Os que trabalham ali, honesto De boa Sabendo que tão vendendo Já pra pegar dinheiro já Buzina, 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 para eles, para eles, para eles, para eles E ver, eles vão prender vocês Vocês estão sem dinheiro Peraí, peraí, peraí Nú, tá chovendo demais É, pode ser isso Eu tô aqui, ó Ei, mothafaka, isso é a polícia da polícia O que você está fazendo aqui, mano? Isso é a polícia da polícia Polícia da polícia Você está levando dinheiro De civis O que está acontecendo aqui? Ok, primeiro de vez, você vai voltar a f*** Agora 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 Sim, agora Agora, agora Agora, agora Agora, ok O que você está fazendo? Você está levando dinheiro De civis Honestos Civilis Você é corrupta Polícia Corrupta Polícia Nossa, eles me atraram em mim Por quê? Eu não fiz nada Falei? Foi mexer com a polícia Eu sou a polícia da polícia Ei, homem Isso tudo vai para o YouTube, homem Você é corrupta Você é corrupta Nossa, está chovendo tanto Eu rogando você com os meus pedras Você é f*** É louco Corrupta Você vai ser reportado Isso tudo vai para o YouTube Você é corrupta Polícia Corrupta Corrupta Você é f*** Corrupta, homem Eu preciso meu advogado Eu preciso meu advogado Eu preciso meu advogado Agora 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 Onde está o juiz? Isso é... Isso é... Ei Isso não é a Líbia, homem Isso é o Altice Não há o Al-Gaddafi aqui Vai embora, Aline Vai embora, Aline Se não... Será que se eu atropelar ele? Vai, Aline Atropela esses bosses de uma vez Vai, Aline Peraí, peraí, peraí Não, Aline Nossa, Aline A gente vai ficar preso aqui A Rafa mandou ele atropelar eles, cara A Aline vai ser banida E agora, cara? Não vai não, cara Ela vai ser banida, velho E agora? GG a série aqui Ela vai ser banida, velho Liberta a gente, então Não, tem jeito? Mas acho que depois de um tempo Solta sozinho Acho que é Shift S ou Shift Z Shift S Ali, game desconectada Foi banida Que bosta, cara Não acredito nisso Que cara da sola? Foi banida? Foi banida Mas o Kik Não fala Não, foi só desconectada Kik, foi Kik Foi Kik Não O Rafa aí As ideias do Rafa, cara As ideias do Rafa aí, cara A série A série mais curta do mundo Três episódios Se soltar aqui, velho Não, mas Essa aí não acabou, não Pode dar um ataque agora, hein Ai, velho Vamos dar G Que aí a gente E aí, cara E aí Aline, consegue voltar? Deixa eu ver, eu acho Acho que um dia Banca Acho que se matar a gente Acho que se matar a gente A gente consegue voltar Ah, a gente tava tocando ideia Com eles aqui Dá pra entrar nos recentes aqui? Tu atropelou o coronel, caraca Coronel e outro público Aline Aline já saiu fora Ah, não Double kill Não, mas acho que depois de um tempo ele solta Bora, termina Vamos terminar o vídeo É isso aí então, né, galera Deixa o like favorito É isso aí A galera viu o que aconteceu E vamos lá Na próxima Vamos ver o que vai resolver Falou, galera Valeu Falou, abraço E seja feliz Falou, até mais Don't stop Don't stop